Um vídeo mostrando a dimensão do trabalho da Abavim, Associação Barretense Vida Nova, entidade voltada a pessoas com deficiências, foi apresentado para assistidos pela entidade e para docentes e alunos do SENAC. O vídeo de 11 minutos, que mostra o atendimento multidisciplinar e os projetos da Abavim, faz parte de uma ação de promoção de saúde realizada pelos alunos do curso de técnico em farmácia do SENAC. Nós aqui do SENAC, nós trabalhamos muito com a humanização das pessoas. Existe um módulo em todo o curso de saúde, que é a promoção de saúde. Visa o aluno ter contato com a sociedade. Nesse módulo, nós estudamos a saúde, todo o conceito de saúde, pesquisamos todos os tipos de saúde, saúde do idoso, do adolescente, da criança. Em seguida, nós sentamos com esses alunos e planejamos uma ação. No caso, essa turma do técnico em farmácia, cuja coordenadora é a Luciana, a proposta foi um documentário do vídeo da Abavim. Segundo outra docente do curso técnico em farmácia, os alunos aprendem muito com essa atividade, pois tem como vivenciar a rotina da entidade. Foi maravilhoso, né? Eles vêm para o SENAC e acabam, às vezes, não sabendo que tem esse envolvimento tão grande com a comunidade. E quando a gente expõe isso para eles, que eles vão ter esse envolvimento e as atividades, eles ficam até um pouco assustados, mas viram sucesso, porque eles se envolvem muito, se dedicam muito, e quando ainda vê um resultado desse, que nem foi hoje, eles ficam muito felizes e ainda mais motivados para continuar o curso. A aluna do terceiro módulo do curso técnico em farmácia revela que o trabalho na Abavim durou cerca de dois meses. O resultado final, segundo ela, compensou os esforços de toda a equipe. Foi um trabalho bem desenvolvido. A gente foi em várias entidades e resolveu fazer o trabalho da Abavim, né? Porque a gente achou que lá foi um lugar super acolhedor, humano, eles são super, assim, gente boa, ensinou muito para a gente, né? Porque tem muita gente que vê do lado de fora, mas não entra, não sabe o que realmente é, quem é a Abavim. Quando você entra, você recebe um carinho, um amor muito grande. Você aprende a lidar e vê que lá tem gente, ser humano, entendeu? Porque muita gente não sabe o que é realmente. Porque vai haver um cego, pato, nem olha lá, não. Eles podem ter as deficiências que eles tiverem, mas são super acolhedor, amoroso. É um lugar que todo mundo deveria visitar, não deixar, assim, de ir e entrar, só passar em frente e não entrar. Já a edição do vídeo foi feita por alunos do SENAC, integrantes do Clube de Ilustração dessa entidade. Foi muito interessante, assim, foi uma nova experiência para mim, que eu nunca tinha feito esse trabalho de editar vídeo. A gente tem um tempo para a gente aprender a mexer no Premiere, que a gente usou para poder editar, que era a Adobe. E para a gente conseguir fazer esse trabalho, a gente contou com a ajuda do SENAC, ele forneceu o equipamento, a câmera, e o equipamento para gravar o áudio também. A ABAVIM e o SENAC são parceiros em várias atividades. O psicólogo Alexandre é um exemplo dessa proximidade entre as duas entidades. Ele coordena projetos na ABAVIM e é docente do SENAC. À frente de um estande sobre a ABAVIM montado para a ocasião, Alexandre enalteceu a parceria e aproveitou para mostrar o projeto os cílios de orientação e mobilidade desenvolvido por ele. Eu acho fundamental o SENAC, que é a importância que ele tem em nossa cidade, com todos os cursos que ele promove. Eu acredito que é uma iniciativa muito boa. E um exemplo, não só aqui dentro, mas para toda a cidade, para todo o comércio, para mostrar um trabalho que é importantíssimo. O trabalho da ABAVIM, que é um trabalho muito bem desenvolvido, da melhor maneira que a gente pode. E a gente fica muito feliz com essa parceria. Fundamentalmente, o projeto Cílios. Lógico que nós não trouxemos todos os nossos aparatos. A gente trouxe algumas coisas, como diz o nosso professor de música, um farelo do nosso trabalho que nós temos lá na instituição. Então, por exemplo, aqui onde vocês estão, aqui nessa bancada que nós estamos, é uma maquete tátil que eu desenvolvi para os nossos alunos com deficiência visual. A coordenadora-geral da ABAVIM, Maria Augusta Lopes Vilarinho, aplaudiu o documentário feito pelos alunos do SENAC. Não só para a ABAVIM, mas para todo o local onde tiver o SENAC. É uma bela parceria, e essa parceria com o SENAC não é de agora. Há 18 anos nós já tínhamos uma parceria, sempre em eventos. Amanda e a Larissa, que hoje são jovens, naquela época tinham 4, 5 anos. E essa parceria é maravilhosa. Os primeiros materiais da ABAVIM foram doados do SENAC, que eles fizeram esse vídeo maravilhoso, muito bem produzido pelo Clube da Ilustração, que são alunos daqui também, se esmeraram junto com o nosso jornalista, que é o Luiz, e saiu essa maravilha. E a banda deu um show aqui quase de uma hora, levantou a galera, e é aquele lema nosso, das pequenas coisas do dia a dia, podemos tirar muita alegria. Música 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 Música